Tô aqui na Joia Arte em Piracicaba, quero começar falando de um assunto super legal que é formatura, né? Final de ano tá chegando, todo mundo se formando. Então você, pai, mãe, que tem um filho formando, olha que presente maravilhoso, que são os pingentes dos cursos, tem todos os cursos, tá? Tudo em ouro, bem legal também. E os anéis, presente tão tradicional, né? Pro formando. Aqui você tem mais de 30 modelos com todas as pedras, porque cada curso tem a sua pedra. Então aqui você vai encontrar todos, muito legal. Olha esse conjunto em ouro, com zircônia, que lindo, o conjunto pizza. Ai, não resisto em colocar esse anel, gente? E é meu número ainda, ó. Que maravilhoso, delicado, né? Lindo. Vou mostrar as peças em prata também? Olha quanta coisa bonita. Olha que anel bárbaro esse aqui, muito lindo, com brinco, dá pra você fazer um conjunto. Quero te mostrar esse brinco aqui. Esse brinco, gente, é a maior novidade no mercado. Todas as celebridades estão usando, olha como ele fica na orelha. Ele é diferente, né? Um é pequenininho e o outro pega o formato da orelha. Fica show de bola. Anéis, brincos, pulseiras. Olha que linda essa pulseira aqui, com o símbolo do infinito, maravilhosa. A joia arte é assim. E ainda tem uma forma de pagamento super facilitada. Em 12 vezes nos cartões, em 10 vezes, sem juros, também no crediário. Aproveita que ainda tem desconto à vista. A gente tá aqui na Governador Pedro de Toledo. O endereço tá aí embaixo na sua tela, o telefone também. Vem conhecer que você vai adorar.